Olha isso de novo, gente! Meu Deus! Três mais. Meus amores, tô nervosa aqui, gente. Eu tô aqui com dois testes de gravidez. Não sei nem por que eu comprei dois, mas eu vou fazer um teste de gravidez agora. E vou gravar esse vídeo pra gente ver o que vai dar. Uma caixinha que até amassei, ó, sem querer. Mas não tem problema, não. E vamos lá. Já volto aqui. Vamos lá, meus amores. Já coloquei ali no potinho. E agora vamos medulhar aqui por dez segundos. Vamos lá, meus amores. Vamos lá, meus amores. Gente, tá tão forte. Gente, tá tão forte a listrinha. Não acredito. Gente, olha isso. Muito bom, gente. Gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não acredito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Porque eu quero fazer uma surpresa pra fazer uma surpresa pra ele. Porque eu quero fazer uma surpresa pra ele. Não tô nem me aguentando. Eu quero fazer uma surpresa pra ele. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu não consigo parar de olhar. Não consigo parar de olhar. Tá muito forte. Meu Deus. Tô fazendo outra agora. Pra ver se vai dar o mesmo resultado, gente. Já deu, já. Gente. Nossa, não deu nem 5 minutos. Olha. Dei 5 minutos e já deu. E já tá muito forte. Meus amores, acabamos de chegar na farmácia. Na farmácia não, né? Acabamos de chegar em casa da farmácia. E eu comprei esse teste aqui, ó. Que diz as semanas. Pelas contas que a gente fez, a gente tá bem no comecinho. Mas eu tô ansiosa pra fazer esse teste. Não tô acreditando. Ansioso? Muito. Três mais. Mais de três semanas. Então, meus amores, como vocês já estão sabendo, nós estamos grávidos. Vamos ter um bebê, né amor? Vamos ter um baby. E vocês acabaram de ver aí qual foi a minha reação quando eu descobri a gravidez. Próximo vídeo eu acho que vai ser a reação do Pablo. E agora a gente vai falar um pouquinho pra vocês como que a gente tá se sentindo em relação a isso. Se foi planejado, o que que aconteceu, como que aconteceu a gravidez. Tá fazendo? E eu vou começar falando agora pra vocês como foi que aconteceu, né? Se foi planejado e tal. Eu vou começar do início porque senão eu não vou conseguir explicar pra vocês. A gente nunca se protegeu com anticoncepcional ou camisinha nesses últimos tempos, tá? Nós utilizávamos o termo coito interrompido. Eu não vou falar o que que é, porque é meio estranho. Aí vocês pesquisam aí no Google, quem quiser saber. Então a gente usava esse método aí que não é 100% eficaz, né? E às vezes pode acontecer alguma coisinha. Então, acabou que aconteceu, né? Que a gente não se protegeu num dia. E então eu tinha escolha, né? Ou eu deixava assim pra ver o que que ia dar, se eu ia engravidar ou não. Isso a gente não tava tentando. Ou eu tomava a pílula do dia seguinte. Então eu entrei em contato com a minha mãe, perguntei pra ela o que que ela achava que eu devia fazer, né? Porque eu tava muito em dúvida. O Pablo falou, ah, deixa assim, vamos ver, né? Se for pra ser, é porque Deus quer. E daí minha mãe falou a mesma coisa. Não toma pílula e deixa assim, né? Vamos ver o que que vai dar. Então eu não tomei. Só que a história de ter um bebê e tal, uma coisa que eu sempre quis, eu sempre falei pra vocês, né? Meu sonho é ser mãe e eu quero ter muitos filhos. Então isso ficou na minha cabeça, sabe? De que eu podia ter um bebê. Então eu acabei ficando muito feliz e muito ansiosa, né amor? Fiquei muito ansiosa e pesquisava tudo na internet. Só que tipo, foi uma vez no mês inteiro, né? Então a chance ainda de engravidar era muito pouca, né? E daí eu já fui na internet, vi quantos dias eu já podia fazer o teste de gravidez antes da menstruação atrasar. Porque eu já queria saber se eu tava grávida ou não. E fui e fiz o teste com essa quantidade de dias. Eu não esperei a menstruação atrasar e deu negativo. E eu fiquei, gente, muito mal, né amor? Fiquei muito mal, fiquei muito triste, achando que eu não ia estar grávida, né? Mas eu ainda pensei assim, não, mas ainda tenho uma chance de eu estar grávida, porque eu ainda não menstruei. Então no dia da minha menstruação, se eu não menstruar, ainda vou ter uma chance. Então eu fui ainda ficando com aquela ansiedade, pensamento positivo. E no dia da minha menstruação, a menstruação desceu. E eu fiquei muito mal de novo, fiquei muito triste de novo, né? Porque eu já queria. E por causa disso, eu e o Pablo começamos a conversar. E daí ele falou, não amor, olha, já tá um tempo da gente ter filho. O nosso plano era ter a nossa casinha. Antes de tudo, ter a nossa casa. E a gente tem. Então ele falou, olha, se tu quiser, eu topo e a gente pode tentar. A hora é boa, né? É, é uma hora boa já, né? E eu já tô com a idade mais do que eu pretendia ter filhos. Que eu pretendia ter meus filhos nos 19 anos. Que foi quando a minha mãe me teve. Isso aqui era impossível, né, gente? Eu mal conheci o Pablo também, né? Foi logo que a gente se conheceu. Então eu já tô numa idade boa pra ter filho. Deu, ai, vamos. Então vamos tentar. Só que a gente não imaginava que ia acontecer logo no primeiro mês. No primeiro mês, gente. A gente tinha ali o calendário dos dias férteis e tal, tudo certinho. E a gente fez tudo certinho. Mas não imaginava que ia dar tão certo assim. Então, no primeiro mês que a gente tava tentando, a gente conseguiu engravidar, né, amor? Conseguimos. Ai, eu nem acredito. Eu tô toda boba, nem consigo acreditar ainda. Porque é um sonho, né? Então eu vou falar pra vocês. Hoje a gente escutou o cordaçãozinho do bebê. A gente viu o bebê lá. Então, ai, é surreal, né, amor? É maravilhoso, gente. E foi assim, então. Foi planejado, sim. Foi rápido. Não imaginei que ia ser, né, amor? Logo no primeiro mês. O tiro foi bom. Idiota. E agora, então, vamos falar como a gente tá se sentindo. Como vocês já viram, pelo meu jeito de falar. Tô toda boba, toda feliz. Fábio também, né, amor? Fala um pouquinho. Bom, gente, como ela falou, né, foi planejado. Foi rápido. Mais rápido do que a gente esperava. Então, a gente tá muito feliz, né? Porque a gente sempre conversamos sobre isso, né? Desde de novo, na verdade. Sempre. Mesmo ali dos primeiros meses de namoro, assim, a gente conversava bastante. Até porque a família dela tem bastante criança e tudo mais. Eu também tenho um afilhado que eu participei da criação dele. Então, eu gosto, né? Gosto de conversar com criança. Então, eu tô muito feliz de ser pai. Não tem nem o que falar, né, amor? Ah, é muito legal. É, tipo, na verdade, a gente no início do namoro ainda, tipo, a gente pensava em ter filho. Só que aí a gente pensava, ai, como é que vai ser? A gente é novo ainda. Vai mudar muito a nossa vida. Mas agora, hoje, a gente tem carro, a gente tem casa, entendeu? A gente tá numa condição financeira boa pra ter um filho. Então, a gente já, vamos e foi. É, esse foi o nosso pensamento, né, amor? Vamos conquistar nossas coisinhas. Daí o Pablo comprou o carro, já foi o primeiro passo. Daí o nosso próximo passo era conseguir a nossa casinha própria. Que a gente queria muito isso antes de ter filhos, né? Então, a gente conseguiu, então. Ah, estou muito feliz agora pra entrar nessa nova fase da nossa vida. E vamos compartilhar tudinho com vocês. Esperamos muito que vocês estejam felizes também junto com a gente. Pra compartilhar dessa felicidade aí. E vamos ter muitos vídeos legais, né, gente? Com essa gravidez. Então, se tu ainda não for inscrito, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. O próximo vai ser a reação do Pablo. É, a reação dos próximos dois vídeos eu achei a nossa moça bem legais. É, vão ser muito legais. Vocês vão adorar. Na verdade, não, na verdade, o meu vídeo eu ainda não vi. Hã? Ah, eu não editei ainda, né? A minha reação, isso eu não vi. Mas é bem legal os próximos vídeos. Vocês vão gostar bastante. Ah, aí vocês já me pediram um monte já. Quando eu falei lá no Instagram e tal da gravidez, já recebi um monte de pedidos. E acompanha no Instagram também, provavelmente Elidiane. Aí vai estar mostrando muita coisa de coisa legal, né, mas... Sim, então eu tô compartilhando lá. Tudo que vai acontecendo no meu dia a dia, o que eu tô sentindo, tudo eu vou compartilhando lá no Instagram. É arroba morando junto oficial. Eu acho que é isso, né, amor? Então é isso aí, gente. É isso aí. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O que é mais, amor? Deixa o comentário aí. Ativa o sino de notificação pra não perder nenhum vídeo. É isso aí, meus amores. Muito obrigada por assistir. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.